Oi meu povo, tudo bem com vocês? Voltei hoje pra falar sobre a Glambox, tô aqui no apartamento novo Pra quem não sabe, eu me mudei, tem vídeo aqui contando tudo E tem novidade na Glambox também, que é a Glam Bag É essa necessaire aqui, super fofa Ela é uma necessaire com material de muita qualidade Acompanha aqui a alcinha E dentro dessa necessaire você vai receber de 3 a 5 produtos Pagando um valor super baixinho de apenas R$35,91 Com o meu cupom que é Luana Lourenco E claro que eu vou mostrar pra vocês o que que vem O que que você pode esperar aqui dessa experiência de assinatura da Glambox A Glam Bag também tem os mesmos benefícios da Glambox Todos os descontos do clube Você consegue acumular os glampões pra trocar por mais produtos E assinando o plano anual da Glam Bag Essa semana você vai ganhar 2 gloss da Eudora Então bora lá ver o que que veio aqui nessa necessaire Ela vem assim, pequenininha Primeiro produto que veio É um perfume capilar da Beauty Tech Na embalagem de 30ml Ele tá custando R$42,90 Veio aqui também um sabonete líquido Natura Ilha Na embalagem de 80ml E esse sabonete da Ilha custa R$21,90 Terceiro produtinho que veio Um gel tint da Frederica Make Tá como se fosse um lip tint Ele veio custando R$21,90 E o quarto produtinho que veio É esse sérum facial da Toshê Na embalagem de 30ml E ele tá custando R$42,90 Então eu recebi aqui dentro dessa necessaire superinda Quatro produtos Que totalizam R$131,60 Lembrando que você vai estar pagando apenas R$35,91 por mês Com o meu cupom que é Luana Lourenca Então essa é Glam Bag Gente, você sempre vai receber mais de R$100 de produtos E eu super amei os produtos que vieram Lembrando que eles são escolhidos de acordo com o seu perfil de beleza O meu cupom de desconto é válido para os três planos Mensal, semestral e anual da Glam Bag E da Glam Box também Agora vamos ver a edição da Glam Box desse mês Que tá super linda É a edição Fadas, gente Olha a arte dessa caixa Como ela tá belíssima Aqui atrás tem o Cinta à Magia E essa caixa veio realmente recheada Lembrando que a Glam Box você vai receber de 5 a 7 produtos Que sempre vai totalizar mais de R$200 Então esse mês eu recebi 8 produtos Veio bem recheada porque um deles é troca E eu vou começar mostrando esse produto de troca Sempre que você faz a avaliação da sua edição da Glam Box Que você faz um feedback de um produto Você recebe pontos Que são chamados de Glam Points Esses Glam Points você pode trocar por mais produtos dentro do site da Glam Box E recebe junto com a sua caixinha Esse mês eu fiz o resgate aqui dessa paleta incrível de sombras Mês passado eu recebi na minha edição a de blush E eu fiquei encantada Então eu resgatei agora a de sombras E com essa etiquetinha troca Glam Box Que ele indica que realmente foi uma troca Então essa troca custa R$69,90 Não me lembro a pontuação que eu usei pra fazer essa troca Mas eu super amei as cores e vou usar bastante Então o primeiro produto que veio realmente da caixinha Foram esses lenços demaquilantes da Vult São 25 lenços que retiram a maquiagem à prova d'água E ele veio no valor de R$19,90 Também recebi na Glam Box o Lip Tint da Frederica Make Que é o vermelhinho Custa R$21,90 Veio um Body Splash da Natura Todo Dia Do perfume de Flor de Lis Na embalagem de 200ml E esse Body Splash custa R$62,90 Para cuidado com o rosto Veio esse hidratante facial com proteção solar da Agradal Na embalagem de 60g Ele tá custando R$21,90 Quinto produto é esse tônico capilar da 2-1-1-2 Ele vem na embalagem de 120g E ele tá custando R$49,90 Veio também um hidratante corporal na embalagem de 150g de chá verde A loção hidratante corporal de chá verde Traz hidratação e refrescância para a pele Veio custando R$34,90 E veio também uma loção clareadora para o rosto Da BTC Que é a Mineral Beauty E ele veio custando R$19,90 Para finalizar, veio uma amostra do hidratante da Monange Que é novidade, que é o de Detox Capim Limão e Gengibre Então, esses foram os produtos que eu recebi na Glambox Eu super amei a edição desse mês Que é de fadas Veio uma edição bem completa Com produtos que eu realmente preciso Para o meu dia a dia Lembrando que com o meu cupom de desconto Na Glambox Você vai estar pagando apenas R$67,00 por mês No plano anual e ainda ganha o brinde dessa semana Que são dois glosses da Eudora O brinde é o mesmo para assinatura da Glambeck Eu espero muito que vocês tenham gostado Tem uma playlist aqui completa somente sobre a Glambox Já aproveita para deixar o seu like nesse vídeo Um comentário E até o próximo Tchau 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 Tchau